A Norte, onde em junho deste ano começam as obras de construção das vias secundárias e terciárias das comunas de Noinga e Mauá, naquela província. À noite, até parece uma pista aeroportuária. Já de dia, a imagem é ainda melhor, para agradar-se os olhos de quem vê. Daqui a Tandaca, muito fixe mesmo, bem fixe a situação, porque nós estamos a ver que a cidade está mesmo boa, boa, e em menos de 30 minutos, 40, estamos em baque. Mas os udentes aqui nem sempre tiveram motivos para sorrir-se. A estrada antes estava péssima, mas não estava boa. Antes da existência dessa estrada, a circulação era muito complicada, porque por vezes fazíamos do Ije para cá, por vezes fazíamos mais que de 5 horas, mas atualmente mudou muita coisa, porque em menos de 2 horas de tempo estamos aqui. Uma realidade ainda vivida pelos populares, essencialmente na comuna de Noinga. Principalmente quando cai chova, não tem chegado com facilidade. O que hoje é considerada uma utopia, em breve vai deixar de ser-se. O governo provincial está de olhos às necessidades primárias das populações, por isso, através do Instituto Nacional de Estradas de Angola, vai dar início às obras de construção das vias de acesso. Tão logo as condições pluviométricas melhorem, porque está chovendo muito, tendo a certeza absoluta que algumas vias do nosso município serão atacadas. As populações nas comunas do Mauá e Luinga vão renascer das esperanças em ver as suas localidades mais acessíveis e abraçar-se o desenvolvimento.